Ao Rei dos ex-consacro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vina eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores por Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, em meu viver Cantarei, contarei as Suas obras Pois com Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo ser Que em Ele há Toda a terra celebra a Ti Com cante, cujo e júbilo Pois Tu és um Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cante, cujo e júbilo Pois Tu és um Deus criador Pois Tu és um Deus criador Com cante, cujo e júbilo